Olá, tudo bem? Saudades que eu tava. Vamos ver qual acidente eu sobreviveria, né? De novo. Tava vindo o primeiro carro, ok, agora com uns martelos grandões. Meu Deus, menina! Nunca que eu sobreviveria nesse aí! Olha só, sobrou nem um de os troços do carro. Regaçou tudo, isso aí eu já teria... Nossa! Nunca não sobreviveria nesse. Chega até explodir, pegou fogo, já estava carbonizada nesse exato momento. Vamos ver o próximo. Esse martelo aí regaça mesmo, hein, meu filho? Ah, sobreviveria. Se eu tivesse aí nessa carreta, com certeza eu sobreviveria. Sem dúvidas, olha, só tombou lá, não aconteceu nada demais. Tá até funcionando a parte elétrica dela, então eu sobreviveria. Vamos ver o... Ah! É, se não aconteceu nada, não aconteceu nada demais. Então eu sobreviveria de novo, com certeza, né? Não aconteceu nada, só desviou lá do caminho o ônibus. Vamos ver, os passageiros estão lá dentro, né? Coitadinho, cuidado, meu filho, pegando em você na cabeça. Tá passando... Ah! Meu Deus, menino, não. Acho que não. Regaçou todo o ônibus no meio. Se eu fosse os passageiros, eu não sobreviveria. Mas se fosse o motorista, talvez. Vamos ver o... Meu Deus do céu! Não sobreviveria. Regaçou todo o ônibus. Carro, sei lá que dia, acho que é isso aí. Não. Uma carreta. Vamos ver. Meu Deus, a carreta tá lá com um monte de carro lá em cima. Se não sobreviver, meu filho... Regaçou tudo. Não acredito, não quero mais. Chega.